Chegamos no Magic City e o Davi tá daquele jeito Davi chegou todo mal-humorado no Magic City Davi não chegou no parque e já tá chorando Chega aqui! Tia Ruth conseguiu acalmar o Davi Tudo que ele queria era entrar no parque porque ele tava muito ansioso Pra vocês conseguirem acompanhar toda a nossa aventura, se inscreve no canal Tu quer nesse braço mesmo? É? E... opa Davi ficou tão feliz que correu muito Dizem que ele vai passar amanhã na rua de vocês Quem quer que isso aconteça, aperta o botão vermelho e se inscreva no canal Chegamos no Magic City e Davi fez o reverse no clima do parque Essa aqui é a piscina do elefantinho Gente, ela é muito funda essa piscina Acho que é a piscina mais funda que tem Davizinho não vai poder entrar nessa piscina Nem eu, porque ela é muito funda E a piscina da caverna Davizinho quer ir muito entrar logo na piscina Oi! Eu te conheço no Tik Tok Ah, é? Que legal! Davi, onde você vai, Davi? Essa é funda Vamos lá A gente vai aproveitar que não tem ninguém nesse espaço Né, Davi? Vamos entrar sozinho aqui Calma, calma Levou um susto tão grande que quase se afogou Se você conhece uma mãe neurótica igual a Tia Ruth Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo Olha! 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 Olha para o Davi! Ele está conferidando Ai, o Davi está ali Ai, o Davi está ali O meu da piscina Ai, que demigra! Chega ele e o Davi Hei, eu sou um bebinho Eu sou um bebinho Chegou um paraíso É um bebinho Você está vivinho Gente, o Davi tá sozinho na piscina E ele põe o pé no chão Olha que fofo, ó Não tem ninguém aqui, gente, ó Vazio, ninguém, ninguém Só nós Eu, tio Alemese Davizinho